Até aí, vovô, tamo junto, caralho! Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, saudações, rubro-negras. Antes de mais nada, um abraço para Alessandro Cruz, que acertou o placar, e os jogadores que fariam os gols. 3x0 o Flamengo, e Reinier, Gabigol e o Pablo Maria foram os jogadores que ele botou e acertou tudo na mosca. Parabéns, Alessandro Cruz, rubro-negro, amigo do nosso canal Flágeral. Falando agora das notícias, o Calcio Mercato, que é um jornal da Itália, ele crava que existem três clubes interessados também no Gabriel Barbosa. É o Bordeaux e o Nice da França, e o Sevilha da Espanha. Mas eu ainda acredito muito mais no taco do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Sobre o que está acontecendo nesse campeonato brasileiro, é uma vergonha. A CBF, ela continua descarada para ajudar os clubes paulistas. O Palmeiras fez o gol da vitória contra o Goiás aos 56 minutos. Então me parecia o seguinte, olha, enquanto o Palmeiras não fizer o segundo gol, o jogo não termina. Quando o Palmeiras fez, aos 56 minutos do segundo tempo, o árbitro acabou. Acabou. O Palmeiras ganhou. Aí vamos para o jogo do Santos, com as reservas do Atlético Paranaense. Estava 1x0 para o Atlético Paranaense, quando, no segundo tempo, final do jogo, o Marinho se jogou e o árbitro marcou uma falta que não existiu, marcou fora da área, mas o VAR prontamente tratou de corrigir, entre aspas, né? Diz que foi dentro da área. Vou repetir. Primeiro, não houve falta. Segundo, a pseudo-falta seria fora da área. Aí o VAR entrou, o VAR entra para beneficiar alguém, não é para fazer justiça, não é para apitar o correto, não é aquela marcação justa, não é isso. Até o ESPN, que é lá de São Paulo também, a Renata Ruel, Ruel, Ruela, sei lá o quê, ela disse que, para ela, houve a falta, mas foi fora da área. Um comentarista paurista disse o seguinte, olha, não foi falta e, se fosse falta, seria fora da área também. Um absurdo o que essa comissão de arbitragem, o que esses árbitros estão fazendo para ajudar os clubes de São Paulo. Mas eu avisei desde o princípio do ano passado que o Rogério Caboclo, que seria o novo presidente, já estava eleito e assumiu esse ano, que ele nos prejudicaria. Ele é ligado ao São Paulo e é de São Paulo, paulista. A CBF hoje é toda de São Paulo, só tem paulistada na CBF. A única coisa que tem na CBF aqui no Rio de Janeiro é a sede, o resto, nada. Isso é uma verdadeira calamidade pública o que estão fazendo. Deram uma ajuda muito grande para o Palmeiras, para ele ficar perto do Flamengo, ele tem um jogo a menos, mesmo ele vencendo os dois, ele ainda ficaria atrás do nosso clube. E ajudaram também o Santos. Mas, mesmo assim, o Flamengo já desgarrou do segundo colocado, que era o Santos, que tinha o mesmo número de pontos, mas perdia no critério de desempate. CBF, toma jeito. E o Gaciba, hein? Gaciba, aparece aí. Você não é o presidente agora da comissão de arbitragem, do Zabda, etc. Aparece, dá as caras, diz o que está acontecendo. Toda rodada tem polêmica horrorosa, polêmicas de jogadas claras, invertidas. É pênalti que dá, pênalti que não dá. A mesma situação, dependendo do clube, é marcado ou não é marcado, é gol anulado, é gol validado. É uma confusão muito grande com o VAR. Meus pêsames, CBF, continuas a mesma. Falando do Reynier, ele foi comparado pelo Jorge Jesus ao Kaká. Na verdade, eles têm um estilo de jogo parecido, mas eu vejo no Reynier um jogador mais completo do que o Kaká. O Reynier, ele tem bom cabeceio, ele chuta com as duas pernas, ele tem uma visão de jogo extraordinária, ele bate bem na bola as faltas, ele tem aquela visão antecipada do que vai acontecer, é um raciocínio muito rápido e joga mais perto da área. Ele é mais artilheiro do que o Kaká. É, como eu digo, aquele desclássico. O Kaká era meia de ligação. E o Reynier, ele joga um pouquinho mais à frente do que o Kaká joga ou jogava. Eu não sei se o Kaká parou de jogar, também não me interessa. Não me interessa o Flamengo. Mas, de qualquer forma, o Kaká, craque, não sei se parou ou não, mas craque, e o Reynier, na minha opinião, vai ser mais jogador do que o Kaká. Ele tem todos os predicados, todas as qualidades para isso. E vai chegar lá. Sobre Flamengo e Santos, nós já vendemos mais de 30 mil ingressos. O jogo será só no sábado. Alguma dúvida de que os bilhetes serão esgotados? Não tenho nenhuma. Das nove, das dez, nove dos dez maiores públicos do brasileiro, são do Flamengo. Pegando os dez maiores públicos, nove são do Flamengo. Nove. É isso daí que incomoda os que não gostam do Flamengo, né? Os antes rubro-negros, que estão assim na mídia. Na mídia. Torcida, como a gente sempre fala, nós somos todos menos alguns. Mas a mídia lá de São Paulo está terrível contra nós. Agora, falando sobre alguns números do Flamengo nesse campeonato brasileiro, e antes de falar do campeonato brasileiro, vamos dizer o seguinte, o Flamengo já fez noventa e sete gols esse ano. Claro que vai passar dos cem gols. Noventa e sete vezes nós vibramos muito com os gols que o Flamengo converteu. Agora, no brasileiro. Nós somos os primeiros colocados, Flamengo em primeiro lugar com trinta e nove pontos. Flamengo tem o maior número de gols, quarenta e um. Tem o maior saldo, vinte e três. Cem por cento de aproveitamento jogando em casa. Alguns números. Tem o gol mais bonito da competição, e pra mim vai ser o prêmio Puskas, que foi o do Arrascaeta de bicicleta, quase que de fora da Grande Aira, na linha da Grande Aira. E é isso aí. Vai falar o quê? O Flamengo tá arrebentando. Agora, o que pode nos parar? Chama-se CBF. Essa pode nos parar. E eu gostaria muito que a diretoria do Flamengo chegasse nos microfones e reclamasse, colocasse a boca no trombone, porque senão vão levar na mão grande, hein? Como eu digo, o Flamengo, pra ser campeão, vai ter que passar por cima da CBF, do VAR, dos árbitros e dos adversários, né? Que deveria ser somente o adversário e que poderia nos impedir. Mas não. Aí entram outros quesitos. A base do Flamengo, arrebentando. Sub-20. Venceu o Resente por 2x1. Os gols foram do Yuri César e do Endel. Isso pela Taça Rio. Nós já estamos na final. Vamos fazer contra o Vasco. E, como nós já conquistamos a Taça Guanabara, contra o Vasco serão dois jogos. Se a gente passar pelo Vasco, seremos campeões da Taça Rio e do Campeonato Estadual. Aí não haverá nenhum jogo extra, diferentemente dos profissionais. Flamengo e Vasco, final da Taça Guanabara. Perdão. Da Taça Rio. Taça Guanabara fica na minha cabeça, mas o Flamengo já foi campeão da Taça Guanabara, inclusive lá em São Januário. Dentro lá da casa deles. Sub-20. Estou falando do Sub-20. Já está na final do torneio Otávio Pinto Guimarães, que a gente chama de OPG. Já estamos na final. Sub-20. Somos os líderes absolutos do Campeonato Brasileiro. Três competições. Estamos na frente de tudo. Agora vamos falar do Sub-17. Flamengo venceu o Madureira por 1x0 e lidera o seu grupo. Sub-15. Flamengo venceu o Madureira também por 1x0, lidera também o grupo. Aí vem o Sub-14. Nós jogamos contra o Volta Redonda. 3x1 Flamengo. Sub-13 contra o Volta Redonda. 1x0 Flamengo. Portanto, nós tivemos 100% de aproveitamento nas categorias de base nesse final de semana. Começando do Sub-20 e indo até o Sub-13. O Sub-20, perdão, o Sub-13 e o Sub-14, nós estamos no segundo turno. E estamos também na liderança. Quer dizer, a base arrebentando e sempre revelando grandes jogadores. É isso aí, nação. Por hora é só. E amanhã a gente se fala mais. Ok? Saudações, o Bonheiros. Olá. Há. Eu vou deixar vocês aí, Leon, você vai! Eu vou deixar eles aí. Boa, então eu vou deixar eles aí, per erzähltou o Praltraita. Tchau.